Daniel capítulo 3, versículos 28, 29 e 30, vamos ler essa palavra, perdão, Daniel 3, 16 e 17, nós vamos ler. E hoje nós vamos falar sobre a fornalha de fogo, que todos nós passamos esses momentos de dificuldade, de tribulações, mas como permanecer fiel, como permanecer, Clarícia, do jeito que Deus quer que eu esteja? Como eu devo enfrentar esse momento difícil agradando a Deus? Ou melhor, é possível agradar a Deus nesse momento de tamanha dificuldade, de tamanha dor que eu estou vivendo? Eu sinto que eu tenho recuado, eu sinto que eu tenho falhado, eu sinto que eu tenho murmurado, eu sinto que eu não estou de bem com a vida, eu sinto que eu tenho me afastado do Senhor aos poucos, por conta do tamanho das provações. E eu quero meditar com você no dia de hoje, observando esses jovens que nos dão grandes lições, grandes lições na fornalha de fogo, onde a palavra de Deus nos mostra que é possível se enfrentar tudo isso com o coração grato a Deus. Confiar, ter a certeza da vitória, saber que aquele lugar ali é um lugar difícil de estar, mas que o Senhor nos acompanhará em todos os momentos. Aleluia! Eu já quero dizer a você nessa manhã, que ainda que você esteja num lugar onde você nunca planejou estar, é você mesmo que está me ouvindo aí, talvez hoje você esteja num lugar que você nunca planejou estar. Isso tem te trazido muitas dores, muita ansiedade, muito sofrimento, muito desgaste, mas eu quero dizer a você, que o teu Deus, que te permitiu estar aí, dentro dessa fornalha, Ele vai te acompanhar em cada momento, Ele vai te dar vitória, tudo coopera para o teu bem. Se Deus é por você, quem será contra você? Deus é por você, aleluia, 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 Ele é a tua proteção, descansa debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Altíssimo. Deus é Deus de vitória. Vamos ler aqui a palavra de Deus, logo depois nós vamos orar, tá bom? Estamos chegando também em Caruaru, através da 87.9, da Nova FM, um abraço aos irmãos de Caruaru, que estão nos ouvindo, você que vai chegando aqui, eu sou Clarissa Técio, e nós vamos agora ao momento da palavra de Deus, estaremos com você, aqui nessa nova programação, nesse culto, é um culto no lar, nova de paz. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó rei, nós não vamos nos defender. Pois, se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha, e nos livrar do seu poder, ó rei. Amado, amada do Senhor Jesus, Quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegaram ali à Babilônia, a gente olha o rei Nabucodonosor agora dizendo ao chefe dos eunucos que separassem alguns dos filhos de Israel, que foram levados ali como escravos. No meio daqueles muitos escravos estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens da fornalha. E Ele disse assim, Se separa jovens sem defeito, jovens formosos, de boa aparência, para serem instruídos em toda a sabedoria, em toda a ciência, em todo o conhecimento, para que seja ensinado a eles a nossa língua, e para que possam servir aqui ao rei no palácio. E dentre muitos jovens, se destacaram ali, esses três com mais um, com Daniel. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram mudados seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles se destacaram muito, eles alcançaram posições grandes lá no reinado de Nabucodonosor. A Bíblia diz lá em Daniel 2,48, que Daniel se torna ali governador de toda a província da Babilônia. Só que chega um tempo que Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro, de 30 metros de altura e de quase 3 metros de largura. E ele coloca ali num campo aberto para que todos pudessem ver aquela estátua que ele tinha levantado para que as pessoas temessem e adorassem aquela estátua. E ali Nabucodonosor, ele manda reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, as pessoas importantes, os conselheiros, os juízes, os capitães, os oficiais ali da província. Ele chama para que todos se reunissem para a consagração daquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Muito provavelmente aqui, essa estátua era a própria imagem do rei Nabucodonosor. E quando todos se reuniram ali, todos estavam de pé diante da estátua, ele ordena para que o arauto, que era aquele que falava, que proclamava em voz alta, ele ordena para que o arauto mande a ordem de que quando todos ouvissem o som da buzina, da flauta, da harpa, do saltério, da gaita, de toda sorte de instrumentos, todos se dobrassem, todos se prostrassem diante daquela estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E quem não se prostrasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Veja só. Veja o grande desafio agora para três jovens de Deus, que não se misturavam, que não se dobravam, que não se contaminavam, que tinham sede de permanecer fiel. Quando a música tocou, a Bíblia me conta que num mesmo instante todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas esses três jovens, fiéis, servos de Deus, eles não perderam a sua fé, eles não se curvaram e eles não adoraram aquela estátua. Só que os fofoqueiros, linguarudo, correram lá para o rei para contar para ele. Ô rei, não dissesse que quando se ouvisse o som da música, da gaita de foles, da buzina, do saltério, todos deveriam se prostrar? E o rei certamente respondeu sim, essa é a ordem. Olha, rei, tem uns lá que não se dobraram. Existem três jovens que quando tocou a música, eles permaneceram na mesma posição. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Eles não adoram a estátua que o Senhor mandou erguer. Amado, amada do Senhor Jesus, sempre vai ter alguém para te apontar. Sempre vai ter alguém para mostrar, para revelar, para ir lá levar o caso. Eita, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe. Quem defende você é Deus. Você precisa saber que o teu Deus, Ele tem cuidado de você até hoje. Ele vai permanecer cuidando. Você não precisa estar se preocupando com o que estão indo levar ao rei. Você não precisa estar perdendo suas noites de sono preocupado com de que forma a notícia está chegando, como que levaram, como que levaram, o que é que estão falando de mim. Amado, amada, se você estiver com a consciência tranquila, com a convicção de que está fazendo a vontade de Deus, se você tiver certeza de que você está do lado de que você está do lado da verdade, que você segue a verdade, que você vive a verdade, pode continuar de pé. Pode continuar de pé, não tema a fornalha de fogo. não precisa ficar assustado com o som da música, não precisa temer também os fofoqueiros que vão até lá mostrar, revelar, aleluia, a verdade que você vem vivendo. pode ficar tranquilo e joga na mão do Senhor, joga na mão do Senhor, se você tem sido perseguido por conta da verdade, se você tem sido caluniado por conta da verdade, estão perseguindo o próprio Deus, não é você, estão caluniando o próprio Deus, não é você, eles odeiam, deixa eu falar uma coisa aqui bem séria para você, isso aqui você precisa guardar, eles odeiam a Deus, eles não odeiam você, eles odeiam o Evangelho, eles não odeiam você, não odeiam o que você fala não, eles odeiam a essência do Evangelho, é por isso que eles vão lá, é por isso que eles se preocupam tanto com você, é por isso que você é alvo de tantos ataques, não te preocupa menina dos olhos de Deus, quem tocar em ti está tocando nele, pode ficar tranquila, foram lá, avisar, ao rei, rei ó, tem três lá que não querem adorar não, tem três lá que não se dobraram, pode ficar de pé, minha irmã, fique de pé, não vá se ajoelhar porque foram contar ao rei não, permaneça de pé, mas não fizeram o caso do que o rei disse, permaneça, tem uma coisa tão interessante aqui algumas vezes, a gente é tão preso, a algumas ordens, algumas regras, alguns tabus, a tantas coisas terrenas, olha aqui, três jovens desobedecendo um decreto, três jovens, desobedecendo uma ordem do rei, porque amado, amada, a gente precisa saber de uma coisa, primeiramente, eu devo obedecer a Deus, e muito mais me importa agradar a Deus, do que agradar aos homens, deixa essa palavra aí arder no teu coração, que para você importa muito mais obedecer a Deus, do que obedecer aos homens, olha aqui uma ordem arbitrária, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a fé deles, eles não eram obrigados a servir a outros deuses, um decreto arbitrário, um decreto inconstitucional, os bons entendedores entenderão o que eu estou dizendo aqui, um decreto arbitrário, adorem a imagem que eu fiz, não adoro, eu adoro meu Deus, façam desse jeito, não faço, primeiramente a Deus, primeiramente Ele, eles não estão fazendo caso do que o rei disse, muito mais me importa obedecer a Deus, do que aos homens, a fornalha está aquecida sete vezes mais, eu vou lá para dentro, não tem problema, o meu Deus vai me livrar, se for o meu dia de partir, amém, mas se não for, um fio de cabelo não vai se queimar, você pode dar um glória para Jesus bem forte, a Bíblia diz que o rei ficou furioso, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e agora perguntou para eles, ô rapazes, é verdade que vocês não servem aos meus deuses, e nem adoram a estátua de ouro, que eu mandei erguer, eu vou dar outra chance para vocês, eu vou mandar tocar a música de novo, e vocês vão se curvar, e vocês vão adorar a estátua que eu fiz, olha aqui, o rei agora, vai dar um bonzinho, olha, eu vou dar uma nova oportunidade para vocês, eu vou dar uma nova oportunidade, vão lá, mas só que se vocês não se prostrarem de novo, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? Aí agora os três jovens respondem assim, ô rei, olha, nós nem vamos te responder sobre esse negócio, eita Jesus, o nosso Deus a quem nós servimos, é Ele quem pode nos livrar, Ele nos livrará, nos livrará, da fornalha de fogo, e da tua mão também, ô rei, e se não ficar sabendo, ô rei, que nós não serviremos aos teus deuses, e nós não vamos nos prostrar, amada, a resposta deixou o rei mais irado ainda, porque a gente não precisa ter medo de deixar o rei irado não, não precisa ter medo, se você está convicto, se você conhece a verdade, não tenha medo da ira do rei, não tenha medo, o rei ficou tão bravo, que disse, aquece a fornalha, sete vezes mais, meu irmão, se o negócio já está pegando fogo, sete vezes mais aquecido, era uma situação assombrosa, eu imagino que lá no fundo, porque eram humanos, Sadraque, Mesaque e Abidineco tiveram medo, a Bíblia me conta, que eles foram amarrados, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, e olha que detalhe interessante aqui, a Bíblia me conta, que a fornalha estava tão quente, que aqueles homens, que levaram Sadraque e Mesaque e Abidineco para a fornalha, morreram queimados, só em se aproximar do fogo, na distância, na distância, eles já morreram, mas os jovens foram lá para dentro, foram jogados, o rei se assenta agora na sua poltrona, e fica observando, para ver os servos de Deus, serem queimados na fornalha, mas de repente, ele se espanta, ele fica assustado, ele se levanta tremendo, e agora ele chama os seus conselheiros, e ele pergunta, quantos homens amarrados, nós lançamos dentro da fornalha, aí o conselheiro do rei responde, rei, foram três, foram três rei, foram três, só que o rei ele olha e diz assim, não, não foram três, porque eu estou vendo quatro, eu estou vendo quatro homens soltos, e eles estão passeando dentro do fogo, e o aspecto do quarto homem, ele é semelhante aos filhos dos deuses, aleluia, amado, amada do Senhor Jesus, eu quero dizer a você, que você não precisa se preocupar, talvez você nem esteja vendo o quarto homem na fornalha com você, talvez a presença dele seja imperceptível para você, mas eu posso te garantir, que nessa fornalha, que você está vivendo, ele passeia aí com você, ele está passeando, ele não vai deixar nenhum mal te acontecer, o fogo não vai ter poder sobre a tua vida, deixa eu falar mais uma vez, você que está me ouvindo aí dentro da fornalha, o fogo não terá poder sobre você, porque o próprio Deus está aí, passeando com você no meio do fogo, o rei olhou e disse assim, lançamos quantos? Três, eu estou vendo quatro, é Deus, que nos acompanha no momento da angústia, no momento da diversidade, quando a fornalha está aquecida, quatro, cinco, seis, sete vezes mais, aleluia, isso aqui é para você não temer, isso aqui é para você não se assombrar, isso aqui é para você que estava em dúvida, não duvida mais, Deus está falando, minha filha, meu filho, eu estou te acompanhando, eu não sou um Deus negligente, eu não sou um Deus que deixa os meus filhos sozinhos, dentro da fornalha, aleluia, amado, amada, a Bíblia me diz que as roupas de Sadraque, Mesaque e Abidnego, as túnicas, chapéu, nem um fio de cabelo se queimou, eles sequer tinham cheiro de fogo, aleluia, aleluia, o rei Nabucodonosor agora adora o Senhor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele manda fazer um decreto novo, de hoje em diante, de hoje em diante, todo mundo, ninguém, ninguém vai blasfemar contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, eita glória, veja que interessante, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, de irem até a fornalha de fogo, isso aqui fala muito forte ao meu coração, Ele permite, algumas vezes, que nós estejamos dentro do fogo, Ele pode te livrar se Ele quiser, eu não estou dizendo que todas as vezes você vai parar lá dentro do fogo não, se Ele quiser mesmo, Ele não te deixa ser levado ao fogo, mas se Ele quiser também, Ele deixa você ir lá para dentro do fogo, você está me ouvindo agora, você pode estar se sentindo aí no meio do fogo, é confusão, é confusão, é problema, Deus amado, Ele deixou você ser levado, mas Ele passeia com você aí, sinta Deus passeando com você no meio do fogo, sinta, receba essa palavra, receba essa palavra, agora permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel a Deus, quando a gente é fiel, amado, amada do Senhor, a gente é convicto, e a gente descansa, veja, a gente vê a fidelidade aqui desses jovens, quando eles respondem, ao rei, olha rei, nós nem vamos te responder sobre o que você está falando, ou seja, eu não vou negociar, quando o rei chama eles para conversar, eles não tem o que conversar com o rei, porque estava fora de cogitação adorar, a outro Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo? meu irmão, não tem conversa, não tem conversa, existem certas circunstâncias na nossa vida, que não tem nem conversa, ei, deixa eu falar para você, não tem conversa, não tem conversa, foge desse negócio, pode dar uma resposta desaforada mesmo, pode cortar de vez, não se preocupa com o que vão pensar não, porque se você conversar demais, você vai se atropelar, você vai se embaraçar, você vai se perder, sai desse negócio, responde igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, rei, eu não tenho nem muito o que conversar com o senhor com esse negócio, porque nunca que eu vou me prostrar diante dessa imagem que você mandou erguer, eu não tenho nem o que conversar aqui, ô rei, e se nós formos para a fornalha que você está aí, propagando, botando medo em todo mundo, dizendo que tem fornalha para a gente, fica sabendo, ô rei, que nós não vamos nos prostrar do mesmo jeito, se a gente for parar lá dentro da fornalha, nós temos um Deus, que não vai deixar a gente morrer lá na fornalha, sabe o que é isso? É fidelidade, meu irmão, é uma mente tranquila, nós vamos continuar sendo fiéis, independente do que os grandes, os poderosos, todos os reis nos digam e nos mandem fazer, nós permaneceremos sendo fiéis, nós permaneceremos sendo fiéis, como é que está a sua fidelidade a Deus? Você está com medo do que o rei está falando? Você está com medo do que os maiores estão falando? Você está com medo das ordens arbitrárias? Aleluia! Permaneça no caminho convicto da verdade, amado, amada do Senhor Jesus, confie sempre que em nenhum momento você estará sozinho, você está entendendo? ainda que você venha a falhar, você está entendendo que, isso aqui não está num contexto de perfeição? Sadraque, Mesaque e Abednego não eram perfeitos, eles tinham seus erros, eles tinham suas falhas, mas Deus permaneceu com eles ali, no meio da fornalha, porque eles, lutaram pela verdade e permaneceram fiéis a Deus? Ele não vai te abandonar, amada, Ele não vai te abandonar, meu amado, Ele é o mesmo! Outra coisa que eu acho muito interessante aqui é a ousadia, nós já vamos orar, nós já vamos orar e eu quero, eu quero que você fique comigo aí para orar comigo, outra coisa aqui que eu acho interessante é a ousadia desses jovens, olha que ousadia, quando eles respondem ao rei, se você não tiver fé, se você não confiar no teu Senhor, você vai ser um eterno frouxo, você vai ter medo de todo mundo e de todos, de tudo e de todo mundo e de todos, você vai ter medo, você vai viver assombrado, você vai viver de cabeça baixa, você vai viver assustado, você pode ser taxado como atrevido muitas vezes, deixa eu falar uma coisa para você e você vai repetir comigo agora, para que você não esqueça mais, se você puder, eu quero que você escreva aí, você que está na live, que eu gosto disso aqui, eu quero que você repita comigo e eu quero que você escreva se você puder, o que eu vou dizer agora, os ousados serão usados, você está entendendo? os ousados serão usados, os ousados serão usados, os ousados serão usados, eita que eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Gabi, Deus abençoe, José Ani, Elis, Carla Patrícia, está todo mundo escrevendo aí, os ousados serão usados, meu irmão, basta a gente olhar a presença de Deus, para a gente, a palavra de Deus, perdão, para a gente comprovar isso, olha aqui Davi contra, contra Golias, imagina se Davi tivesse dado lugar ali ao medo, ele voltava para casa, para cuidar das ovelhinhas dele, você lembra lá de Elias contra os 450 profetas de Baal, os profetas de Baal estavam lá, querendo provar que o Deus dele era o maior, eles ficaram lá clamando, se cortando, até o meio dia, pedindo para que o Deus dele mandasse fogo no céu, e Elias dizendo, eu acho que o Deus de vocês está dormindo, gritem mais alto, Elias era ousado, era atrevido, confiava no Deus dele, meu irmão, se você não confiar, você vai se atrapalhar, se você não confiar, você vai se perder, você precisa confiar e ir em frente, mete a cara e faz, Gideão e os 300, contra os exércitos dos medianitas, Josué com o povo de Israel lá, diante das muralhas de Jericó, Pedro, quando Jesus disse, vem Pedro, anda sobre as águas, teve uma hora que ele teve medo, mas ele foi ousado, os ousados serão usados, os ousados serão usados, o crente que tem ousadia, ele não olha as circunstâncias, ele não fica preso às limitações humanas, ele se lança, ele se joga, aleluia, no propósito de Deus, eu não estou dizendo para você, que você tem que cometer loucuras, que você vai se aventurar, não, mas se você estiver de acordo com a palavra, vivendo a palavra, embasado nessa palavra, amado, amada do Senhor Jesus, se lance, saia da frente, Satanás, porque eu estou indo, e a vitória é de quem crer, a vitória é dos ousados, Aleluia, Aleluia, e com a ousadia que Deus te dá, você vai chegar lá, em nome de Jesus, você será ousado, você será ousado, diga assim, usa-me Senhor, e ainda que eu tenha que enfrentar, essas fornalhas, eu tenho a convicção, que meu Deus estará comigo, e Ele vai estar, eu te garanto, amada, eu te garanto, que Ele não vai deixar você queimar, sozinho, nem um fio de cabelo, as túnicas, as roupas, chapéus, nem cheiro de fogo, de fogo eles tinham, esse é o Deus que eu sirvo, e eu confio, na sua palavra, que diz que Ele não muda, Ele não muda, talvez por favor, e esse é o Deus,